Mas a ideia de hoje é que a gente possa refletir sobre alguns pontos relacionados à atuação do químico, né? As áreas de atuação do químico em primeiro lugar, tá? Bom, aqui vocês podem observar as áreas de atuação do profissional da química, né? Então a gente tem uma infinidade, eles têm algumas, né? Alimentos, bebidas, produtos químicos de maneira geral, aerosóis, cimento, abrasivo, tintas, petroquímicos. Então vocês podem observar aqui, dentro dessa gama de informações que eu coloquei, que ainda não são todas, não é apenas a indústria química, né? Que emprega e que acolhe o profissional da química. Outros setores, outras indústrias também. Bem, então aqui vocês podem ver uma infinidade de áreas de atuações, existem muito mais do que isso. Como eu costumo dizer, a química está em tudo, a química estuda matéria. Então tudo que a gente, né? Tudo que está ao nosso redor tem matéria. Então a gente consegue explicar muita coisa com a química. Então o profissional da química, na realidade, ele está presente em uma infinidade de áreas. E uma dessas áreas aqui, que eu até destaco, até porque a grande maioria de vocês que me acompanham são estudantes ou são professores, né? E uma das áreas de atuação do profissional da química também é dentro da área de ensino. E eu costumo dizer que essa área de ensino, ela é extremamente importante. Por quê? Porque é essa área também que vai sustentar as outras, né? Então se eu tenho um profissional atuando na indústria, é porque, de certa forma, ele foi formado, ele foi preparado por uma instituição, por uma universidade. Ou seja, a atividade de ensino, ela está por trás de todas as outras. Não só o ensino médio, como a química também no ensino superior, tá? Então, olha só o ensino médio, que é um profissional da química.